E hoje a resenha completa do perfume importado mais chique, mais luxuoso, mais requintado da minha coleção entre os perfumes importados masculinos da linha Designer, tá bom? Narciso Rodrigues For Him, Eau de Parfum, no vídeo que começa agora. E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo, gente? Beleza? Bom, sejam bem-vindos ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. E hoje, resenha completa do perfume que é o mais sofisticado, o mais elegante, o mais requintado entre os perfumes importados Designer da minha coleção, tá bom? Narciso Rodrigues For Him, Eau de Parfum, um perfume exótico, diferenciado, exclusivo, mas simplesmente maravilhoso, tá bom? Então não perde tempo, já se inscreve no canal, deixa o like, clica no sininho pra receber as notificações de novos vídeos e bora começar. Bom, esse é o frasco do perfume, tá, gente? Frasco lindíssimo, pesadíssimo, super sofisticado, 100ml, concentração Eau de Parfum, esse meu frasco aqui, acho que tem 50ml também, se não me falha a memória, tá? E é o seguinte, se você encontrar por aí a descrição de Eau de Parfum Intense, é o mesmo perfume desse aqui, tá? O EDP e o EDP Intense são o mesmo perfume. É uma coisa meio louca, meio maluca, mas enfim, só Narciso Rodrigues pra explicar pra gente esse rolo todo aí. E aqui a caixa também, bonita, mas bem simplista, né? Bem minimalista. For Him, Narciso Rodrigues, Eau de Parfum. Gente, sem dúvida alguma, esse é um dos perfumes mais luxuosos da minha coleção. Ele é um perfume que apresenta pouca versatilidade, mas pode ser utilizado como perfume assinatura. É meio esquisito, né? Meio discrepante. É igual o negócio do Eau de Parfum, e o Eau de Parfum Intense seriam o mesmo perfume. Pode ser estranho, mas eu explico pra vocês porquê. Esse é um perfume mais maduro, é um perfume mais social, é um perfume mais formal, uma fragrância que você não vai alcançar no dia a dia com qualquer tipo de vestimenta. Ele é um perfume meio exigente com relação a roupas, ocasiões, o ambiente que você queira utilizar essa fragrância. Então, se você mora numa região muito quente do Brasil e quer perfumes muito frescos porque você fica muito exposto ao calor, ao sol, enfim, esse tipo de atividade profissional, essa não é uma fragrância que você vai conseguir utilizar no dia a dia. Fato. Não adianta que não vai conseguir alcançar. Como ele é um perfume mais maduro, é um perfume mais adulto e principalmente uma fragrância mais formal, ele se encaixa muito bem em profissões que trabalham com vestimentas mais formais. Pra você que trabalha com terno e gravata, pra você empresário, pra você advogado, enfim, pra você que trabalha com algum tipo de profissão específica que é muito exigente com relação às vestimentas, vestimentas mais formais. Aí, meu amigo, esse é o perfume ideal pra você porque ele é exclusivo, ele te dá força, ele te dá poder, é um perfume chamativo, é um perfume que realmente impõe presença, tá? E te enche de autoconfiança, é assim que eu me sinto quando utilizo essa fragrância aqui. Vou borrifar na pele pra vocês verem. Borrifador espetacular. Nem precisa borrifar isso tudo, tá? Ele é um perfume bem potente, que fixa muito bem, e eu já tô utilizando ele nas costas da mão. Uma característica interessante é que esse não é um perfume que apresenta muitas alternâncias. Da maneira que ele se apresenta no início na sua pele, com alguma pouca mudança, alguma pouca alteração, ele vai seguir até o fim da vida. Então, é um perfume que não tem tanta evolução, não apresenta, assim, grandes diferenças de quando você borrifa até o fim da vida dele. Ele se apresenta um pouquinho mais adocicado no início, ele tem uma nuance picante, ele tem uma notinha de pimenta rosa presente aqui, mas, de alguma maneira, é um especiado levemente fresco e um pouquinho de doçura. Ele tem um lado levemente adocicado, mas de maneira muito sutil. Definitivamente, não é um perfume doce, tá? Posso te garantir isso. O único momento de um pouquinho de doçura é no início da fragrância, devido a essa pimenta rosa. De alguma maneira, apresenta um acorde especiado e levemente adocicado. E logo na sequência, você já tem aquilo que o perfume vai te apresentar a vida inteira. Musk, muito almíscar, toneladas de almíscar. É um perfume super, hiper, mega, blaster, almiscarado. Ele nem parece ter sido lançado ali no ano de 2012, gente. Ele realmente nos remete a fragrâncias mais noventistas, mais oitentistas até, porque, realmente, a carga de musk presente aqui é elevadíssima. Hoje em dia, nós não temos mais fragrâncias, nem masculinas, nem femininas, lançadas nos dias de hoje com essa quantidade de musk, de almíscar que tá presente aqui. E aqui tá muito presente. Isso dá uma conotação única, exclusiva e exótica a esse perfume, tá? Nada se compara a Narciso Rodrigues Forrino de Parfum. Não adianta eu tentar fazer uma referência a um outro perfume importado, que você já conheça, perfume nacional, até mesmo perfumaria de nicho, que vá remeter diretamente a essa fragrância. Ele realmente é muito exclusivo, é muito único. E eu gosto muito disso, sabe? Eu gosto muito dessa sensação de exclusividade, de poder, de força, que essa fragrância acaba me transmitindo. Junto com esse musk, você vai ter uma nota de íris bem presente. Mas não tem cheiro de estojo de maquiagem, não tem cheiro de batom, não tem cheiro de lápis de cor, de giz de cera, nada do tipo. É um floral almiscarado. Atalcado, sim, polvoroso, mas nunca com cheiro de maquiagem. Ele vai trazer um acorde meio polvoroso, meio empoeirado na fragrância e complementa muito bem. Eu acho que tem tudo a ver a nota de íris com a nota de musk, o almiscar presente aqui. Essa combinação, essa junção ficou realmente muito boa. E, de alguma maneira, esse perfume, ele me traz sensações muito distintas. O musk presente aqui me traz um lance meio assabonetado, limpo, como se fosse roupa limpa ou um pós-banho. Ele me traz esse acorde, essa vibe meio de limpeza, sabe? Ao mesmo tempo que ele consegue me transmitir a outra vertente completamente oposta a essa. Porque o musk também se comporta, em muitos momentos, mais animálico. De uma maneira um pouco mais suja, um pouco mais carregada. É muito louco, realmente, as sensações que essa fragrância consegue te transmitir. Limpeza, roupa limpa, banho tomado. Ao mesmo tempo que uma sujeira corporal. Não é exatamente cheiro de sujeira ou mau cheiro, não. É um cheiro corporal bem evidente, quase que primitivo. Quase que instintivo. Ele traz algo que realmente apura os nossos sentidos de uma maneira mais primitiva. E o musk presente aqui também tem essa característica. Meio de pele ou de pele suada, alguma coisa assim. Mas pode acreditar no que eu tô dizendo. Não é ruim. Muito pelo contrário. Repito que é um dos perfumes que eu mais gosto na coleção. E é um dos mais diferenciados entre todos. Eu sou simplesmente apaixonado por ele, tá? Fragrança que dura muito na pele. Uma fixação aí, brincando, de 10, 11, 12 horas. E uma projeção de 2 a 3 horas, de uma maneira bem evidente. Se você carregar muito nas borrifadas, ele pode ser um pouco expansivo demais. Eu recomendo que no dia a dia, mesmo com o ambiente climatizado, você dá uma dosada aí nas borrifadas e é o tipo de perfume que você não vai precisar reaplicar durante o dia, tá? Da roupa ele não sai de jeito nenhum e vai te acompanhar numa jornada toda de dia de trabalho ou à noite e tudo mais. Não é um perfume que apresentou rejeição aqui em casa. Até fiquei... Quando eu borrifei na pele, falei, cara, as meninas não vão gostar. Minha esposa não é muito chegada em fragrâncias assim. Minha filha é muito jovem. Minha sobrinha, minha sogra, minha mãe. Não vão curtir muito. Pois todo mundo gostou bastante, tá? É um perfume que... Ele passa uma sensação de virilidade, de masculinidade, que eu acho que chama bastante a atenção do público feminino especialmente. Então não é um perfume que causa resistência. Não vai ser, talvez, o seu campeão de elogios da coleção. Mas, por outro lado, também não vai ser um perfume que você vai sofrer rejeição. Das pessoas falarem, ah, esse cheiro é estranho e tal. Não, cara. Ele tem, de alguma maneira, um aspecto meio de chamar a atenção pra você e das pessoas ficarem se perguntando, nossa, que cheiro é esse? Que cheiro agradável? Que cheiro bom? Que cheiro exótico? Quero saber que perfume é esse. As pessoas se sentem tentadas a te perguntar que perfume você tá usando. É muito interessante, muito agradável de ter essa sensação. E pra quem gosta de chamar a atenção, certamente vai ter aqui um grande aliado aí na sua coleção de fragrâncias. É um perfume que eu considero meio perigoso pra comprar no escuro, sabe? Ele é exótico. Ele é diferenciado. Ele não é um perfume alinhado com o que você conhece hoje de fragrâncias. Por exemplo, quem gosta muito de Carolina Herrera, Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier, não tem nada a ver. Simplesmente não tem absolutamente nada a ver. Ele não tem esse lado comercial presente com ele. Ah, é oriental, é adocicado, tem baunilha, tem um lado achicletado, é baladeiro. Enfim, ele pode ser baladeiro porque ele chama muito a atenção, mas não é esse aspecto que mais chama a atenção nele. E sim a sobriedade, a maturidade, o lado adulto, o lado sofisticado, elegante que ele tem. Numa reunião de negócios, você vai ser o cara. Se você for pra um jantar de negócios, um jantar onde as pessoas precisem notar sua presença de uma maneira mais austera, de um cara que toma a decisão, esse é um perfume pra você utilizar. Agora, encontros românticos, balada, olha, você tem que realmente se sentir muito bem e não ligar pro que as outras pessoas vão achar de você. Porque ele não tem esse lado dócil, ele não é um perfume alegre, ele não é um perfume jovem, juvenil, não. Ele é maduro, ele tem cheiro de homem maduro, de homem de mais experiência. Então ele não vai passar esse lado juvenil em nenhum momento. Se você gosta de perfumes muito doces, quentes, orientais, é uma fragrância que talvez não se encaixe tanto aí no seu gosto olfativo. Eu vou deixar um link na descrição do site Giro Ofertas, que ele tá com 10% de desconto, tá? Um abraço, pessoal da Giro Ofertas, tá sempre aqui fazendo essa parceria com o canal. Eu acho interessante divulgar empresas que ofereçam algum tipo de desconto pra vocês que seguem o nosso canal. Basicamente é isso, é um perfume que é bem linear, não tem tantas alternâncias. Ele tem uma base amadeirada, sim. Eu sinto nele algo um pouco mais amadeirado, como se fosse algum patchouli agindo junto com esse lado almiscarado. Não é descrito na pirâmide olfativa, mas chega ao meu olfato com uma base um pouco mais amadeirada. Essa íris ajuda muito na sofisticação e o lado levemente picante, mas assim na abertura, trazendo um acorde meio adocicadinho. No mais, ele acaba desaparecendo e você vai ter doses, cavalares de almiscar em todas as suas vertentes, nuances e sensações. Mais limpa, mais suja, mais corporal, mais cheiro de roupa limpa, mais cheiro animálico. Essa mescla de sensações é o que me chama muito a atenção nessa fragrância, o que faz com que eu me apaixone por ele a cada vez que utilizo. É um dos grandes perfumes da minha coleção e sou realmente muito fissurado, muito fã. Uma outra vertente, só pra encerrar a resenha de hoje, que eu acho meio estranho, é o fato dele ter sido lançado em 2012. E todo mundo imaginou que ele seria o Narciso Rodrigues For Him EDT de 2007, numa versão mais intensificada. Então fica o recado pra você. Se você tem o Narciso Rodrigues For Him Eau de Toilette, que uma hora ou outra eu vou fazer uma resenha completa pra vocês aqui também. E imagina, eu vou comprar a versão Eau de Parfum porque essa versão é o EDT intensificado. Esquece, são dois perfumes distintos. O Narciso Rodrigues For Him EDT 2007 é um perfume. O Eau de Parfum 2012 é outro completamente diferente. Não vai imaginando que, ah, eu gosto muito do EDT, vou comprar o EDT no escuro. Cuidado, tá? São fragrâncias totalmente diferenciadas e o oposto também acontece. Se você gosta muito do EDT, tente conhecer o EDT antes, porque as coisas são distintas, são diferentes aí, tá bom? Gente, se vocês têm essa fragrância na coleção, comenta aqui o que vocês acham dela, se vocês gostam tanto desse perfume quanto eu gosto. Eu acho sensacional, espetacular. Um dos melhores perfumes designer importados da minha coleção. Qualidade de perfume de nicho, um perfume que jamais vai sair da minha coleção. Comenta aqui o que é que vocês acham e eu volto num próximo vídeo, se Deus quiser, aqui no canal Júnior Barreiros, o canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.